A dona Antônia mora nessa casa, aqui no setor Pedro Ludovico, há 56 anos. Quando a família dela mudou pra cá, ela tinha apenas 6 anos. E aqui ela passou a infância, a adolescência, e ela ainda mora com o pai, o senhor Francisco, de 79 anos e um irmão. Ela soube recente que o vizinho vendeu lote, que tinha várias casas, e ela ficou super feliz. E ela falou, que bacana, né? Será construída em um novo condomínio, vai valorizar a área, e eu vou ter muitos vizinhos. Tem coisa melhor que isso? Não, não tem. Só que o que ela não esperava é que fosse chover tanto, e o alicerce virasse uma cratera. E até a árvore que ela tinha aqui, nesse exato ponto, já desceu, já caiu. E o medo dela tem aumentado a cada dia, porque a casa, se você olhar aqui, bem do ladinho, dá pra ver que já tá, a erosão tá tomando conta do alicerce da casa dela. Mulher, que surpresa, hein? Nunca pensei que eu ia amanhecer o dia, quase dentro da lagoa, você acredita? Tá rindo de nervoso. De nervoso. Gente, a hora que eu abri a janela do quarto, que eu vi o barulho, né? Tava chovendo, 5 horas da manhã. Eu abri a janela do quarto, que eu olhei misericórdia, por pouco, eu não tava lá dentro. E esse caminhão? Foi esse caminhão. A árvore ficava do seu lado ou do lado? Não, ela ficava aqui, tá vendo onde tá as raízes? E ali o caminhão do meu irmão tava aqui, ó, do meus irmãos tava aqui. Se tivesse uma erosão maior, o caminhão tinha ido embora. A casa só não despengou, sabe por quê? Porque em todas as emendas de parede tem ferro por dentro e tem coluna de cimento. Já pensou em mudar daqui? Já, mas agora no momento eu não posso, porque meu pai tá aí doente, ele tem que ter espaço. O que eu vou fazer com o senhor de idade no apartamento, numa casa longe, entendeu? Eu e meus irmãos, nós somos conscientes disso, então tem que esperar recuperar. Sou consciente que eu vou ter que sair daqui qualquer dia. E olha só, aqui a sensação que tem é que vai desmoronar a qualquer momento. Sim, aí graças a Deus fiquei mais preocupada devido à época da chuva. Se não estivesse chovendo, até que eu estaria mais tranquila, porque fazia a obra aqui rápido. O problema é a chuva. E aqui tinha tipo uns tapumes, rumo com a parede da casa. Só que, olha lá, você pode ver que o tapume tá lá dentro, ó, era o que fazia o muro. Esse negócio ali de alumínio fazia o muro aqui, ó. Ah, então eles tinham cercado. Eles tinham feito a cerca dos quatro lados. Sim, sim. Inclusive do lado da sua casa. E a erosão já levou tudo. A parede da minha casa era o muro da empresa, coisa que eu não concordei. Mas quando eu cheguei do trabalho, já estava feito o trabalho. Aparecia tudo certinho. É, aí não tinha ninguém e eu pensei, ah, mas eles devem saber o que estão fazendo, né? Segundo a Defesa Civil, a situação merece toda a atenção, né? Só que por enquanto eles não precisam sair da casa. Foi feito todos os levantamentos, foi feita a fala aqui com os responsáveis, com o engenheiro responsável, que nos passou toda a documentação. Essa documentação vai ser anexada aos nossos relatórios. E a Defesa Civil vai ficar monitorando para verificar se tem alguma progressão nos danos, a ponto de ter que evacuar, uma possível evacuação da área, caso a gente verificar algum dano progressivo que ocasiona risco aos moradores aqui. O engenheiro civil responsável pela obra diz que esse dano foi causado pela chuva, mas que eles estão de olho dando todo o suporte necessário. Essa obra está com o alvará, está tudo certinho, né? Agora, como houve uma tempestade muito forte, ela realmente causou esse deslocamento da terra. E assim, imediatamente a gente veio dar todo o amparo para a família, no sentido de disponibilizar para eles soluções. A gente também mobilizou um trator de esteira, enfim, uma retroescavadeira, para poder retornar a terra ao local, né? Para poder, assim, não causar grandes danos. Mas, infelizmente, esses danos podem ocorrer, né? Por causa das intempéries. E se ocorrer, a gente está aqui para dar todo o amparo para eles.